Agora sim, vamos acompanhar a reportagem do Rodrigo Lucas falando de dois itens que ficaram mais caros para os três lagoenses. Confira. Uma prévia divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, referente ao preço dos alimentos, apontou que alguns ficaram 15,38% mais caros em um ano. O portal JP News publicou uma enquete e perguntou aos consumidores se eles já deixaram de pagar alguma conta para comprar alimentos. E cerca de 80% deles responderam que sim, já deixaram de lado contas essenciais, como água, luz, para priorizarem a alimentação. E o motivo é o aumento inflacionário sobre os alimentos que o Brasil e o mundo vem sofrendo em 2022. Nas ruas de Três Lagoas, os consumidores reforçam a dificuldade do dia a dia. Você já passou por essa situação de ter que abrir mão de pagar uma conta para priorizar o alimento em casa? Sim, está muito caro as coisas, então tem que deixar uma água, uma luz para comprar as coisas para dentro de casa. Só assim para conseguir colocar o alimento dentro de casa? Sim, ainda corre o risco de cortar uma água ou uma luz para poder comprar, senão a gente não consegue se não fazer assim. Já. Já deixei de pagar a conta. Que conta que foi? É, sim, luz, água, deixei atrasar. O senhor acha que os alimentos hoje em dia estão muito caros? Dá para fazer aquela compra de antigamente, que o senhor vinha com 500 reais e levava muita coisa? Não, não, só o básico mesmo, que é regulado. E para comprovar, o PROCON realizou uma pesquisa em nove redes de supermercados da cidade. O resultado foi que a carne bovina continua sendo o produto mais caro dos 29 itens que compõem o conjunto de alimentos básicos. Entre eles, o pacote de açúcar cristal e também o arroz longo. A pesquisa foi realizada no dia 15 de julho e segundo o PROCON, o quilo da carne de primeira pode ser encontrado de 31 reais e 78 centavos a 59 reais e 90 centavos. Uma variação de cerca de 34,80%. Já de segunda, a variação fica entre 29 reais e 45 centavos a 32 reais e 95 centavos, variando 11,88%. Já o pacote de 5 quilos do açúcar cristal segue sendo o segundo item mais caro da lista. O menor preço é de 16 reais e 97 centavos e o maior de 25 reais e 80 centavos. Uma variação de mais de 52% entre um estabelecimento e o outro. E o que mais chama a atenção é o tradicional feijão carioca, que não está nada fácil de ser mantido na mesa do trabalhador. A variação chega a 243% entre um supermercado e o outro. Mesmo com toda essa diferença, há pessoas que ainda acreditam no controle financeiro para lidar com a alta no final do mês. Não, nunca tive que fazer isso na minha vida não. Porque sempre tive controle, né? Toda a vida tive controle. Então, uma dificuldade para mim, graças a Deus não. Você nunca precisou ter que abrir mão de alguma coisa para colocar o alimento? Não, não, não. Nunca. O que o senhor acha do valor dos alimentos hoje? É, os alimentos estão acompanhando o que o mundo diz, né? Isso está geral, isso aí não posso falar nada, né? Isso está geral, realmente era mais em conta mesmo, né? Mas não mudou nada, na verdade não mudou nada. Toda a vida foi um... para mim não mudou nada. Está caro, mas também... Toda a vida trabalhou para pagar, né? Então, lutou. Está caro, mas está dando para levar? Está claro.